Hoje, Tubarão possui 83.424 pessoas pertencentes aos grupos de vacinação contra a Covid-19, ou seja, que tem mais de 18 anos. Desse total, até a última terça-feira, 47,86% já havia recebido a primeira dose de algum imunizante contra a doença. Já o percentual de quem está completamente imunizado com as duas doses é de 17,87%. São quase 40 mil pessoas com a primeira e quase 15 mil com as duas doses. Até agora, receberam pelo menos a primeira dose da vacina, 6.089 profissionais da saúde, 187 idosos que vivem em asilos, 17.895 idosos com 60 anos ou mais, 667 pessoas das forças de segurança, 7.384 pacientes com comorbidades, 67 gestantes e puérperas, 206 deficientes, 33 transplantados, 45 pessoas com síndrome de Dow, 2.746 trabalhadores da educação, 16 pessoas em situação de rua, 98 funcionários do sistema prisional, 2.913 pessoas de 55 a 59 anos, 712 pessoas privadas de liberdade, 190 trabalhadores ferroviários, 92 profissionais de transporte coletivo, 37 trabalhadores de limpeza urbana, 553 caminhoneiros e 88 pessoas de serviços públicos do município. As equipes de saúde reforçam a importância de tomar as duas doses da vacina, pois somente assim o paciente vai estar completamente imunizado.